Eu sou pedagoga, sou Mônica Alckmin, sou pedagoga aqui do Rio de Janeiro, estava conversando um pouco no início com a Cristiane, eu começo a minha carreira como professora alfabetizadora, e aí depois sigo em diversos caminhos dentro do âmbito escolar, até que saio do âmbito escolar e entro na educação não formal e educação informal, inicialmente com crianças e adolescentes em situação de rua na cidade do Rio de Janeiro, e depois no Centro de Defesa, a Organização dos Direitos Humanos Projeto Legal, onde estou até hoje, e que aí a gente começa a ter uma outra atuação, sempre na mesma linha de direito, desde quando eu começo como alfabetizadora até hoje, onde eu estou, sempre na promoção, na defesa de direitos humanos de crianças e adolescentes, mas em âmbitos diferentes, em áreas diferentes. Hoje eu ocupo, junto com o Paulo, a coordenação nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos, com a Elisete, onde a gente atua não só na área da infância, mas de uma forma mais abrangente, que é também bastante interessante, porque a gente vê não só o foco de criança e adolescente, mas toda a sociedade onde ela está incluída, que é um pouco o que a gente vai começar hoje aqui. Então, é um prazer, e essa multiplicidade que o Paulo falou que está aqui, principalmente o juiz, né, Dalmir, talvez a gente tenha uma troca aí, porque eu vou começar para a gente falar um pouco de que infância é essa que a gente está falando hoje, né, de que criança e adolescente a gente está falando hoje, eu vou voltar um pouquinho, e é realmente um pouquinho no que é infância para todos nós, para a sociedade, né, porque a gente parece, hoje a gente fala de criança e adolescente, a gente fala desse conceito e dessa categoria social como se fosse uma coisa dada e há muito tempo socialmente construída, não é. É muito, historicamente é muito recente, né, quem é, identificar criança e adolescente enquanto um grupo social diferenciado dentro de uma estrutura, é historicamente recente, até o final do século XIX, nós ainda trabalhávamos muito, com base na doutrina da indiferença, né, sem uma norma específica de promoção de direitos, de políticas voltadas para a criança e adolescente, de forma bem específica, né, as leis e as políticas eram voltadas para essa criança, esse adolescente, que de alguma forma não se encaixava numa estrutura social, e aí sim era voltada como um conceito de necessidade, como uma forma de controle mesmo, de controle social para aquilo que não se encaixava nessa estrutura dita como normal e que seguia as suas normas estabelecidas. Então, nós não tínhamos uma elaboração formal de políticas de Estado para todas as crianças e adolescentes, nós tínhamos para algumas crianças e adolescentes, nós tínhamos um olhar muito mais de controle social punitivo, né, um olhar mais punitivo, e não necessariamente para aquele que comete algum auto-infracional, que cometeria auto-infracional, era como se a existência daquela criança e adolescente que não se encaixava nas estruturas, ela fosse... Só a sua existência já fosse irregular, ela já era uma estrutura irregular. E aí, por isso que a gente chamava da doutrina do menor, da situação irregular do menor. E aí nós tínhamos, na época, tudo muito voltado, as decisões muito voltadas para o juiz de menores, né? Era o juiz de menores, era uma pessoa que não representava concretamente a sociedade, como até hoje, né? Se a gente olhar o nosso judiciário, olhar, né? Não precisa nem fazer grandes análises. Olhar, ele já não representa a grande maioria da sociedade brasileira, né? Visualmente, ele já não representa a maioria da sociedade brasileira. São quase que integralmente os homens brancos de classe média alta, né? Que chegam a essa estrutura do judiciário. E aí, quando eu falo recente, uma coisa mais historicamente recente, o primeiro tribunal que tem o tribunal de menores no Brasil foi em 1923. Foi ontem, né? Foi realmente ontem. A gente pensar, historicamente, tem menos de 100 anos. Que era dentro dessa estrutura da situação irregular. O primeiro tribunal no mundo de menores foi em 1899, em Illinois. Também, historicamente, é muito recente. E aí, por que é importante a gente perceber, mesmo que esses tribunais não mais se identifiquem com a estrutura que nós temos hoje? Porque é a primeira vez que, judicialmente, você tem um olhar diferente para um grupo social, no caso, crianças e adolescentes. E, mesmo assim, ainda com o olhar de tutela do Estado. Você ainda olha a criança, adolescente, a infância como tutela do Estado. Em que tinha uma diferença muito grande de que a criança e o adolescente inseridos numa família nos moldes sociais, com pai, mãe, que trabalhavam, que tinham casa, essas não eram pensadas por políticas de Estado. Essas não eram olhadas como políticas de Estado, porque essas estavam dentro de uma estrutura familiar. E as outras, sim. As outras, muito relacionadas à questão da pobreza, da questão social, essas, sim, eram objetos de análise e de tutela do Estado. Então, só em 1979, e aí eu não vou entrar na história da ONU, mas só a ONU que começa realmente, em 1943, 1944, no final da Segunda Guerra Mundial, mas no âmbito da ONU, só em 1979, que um grupo liderado pela Colônia, hoje um país que pouco se fala mesmo dos direitos humanos de criança e adolescente, não é necessariamente uma referência, mas só esse grupo liderado pela Colônia se reúne para pensar conceitos, normativas, e não só leis, mas normativas, conceituar a infância de forma diferente, que não fosse essa separada entre os que estavam dentro da família e os que estavam em situação irregular. E aí, esse grupo leva 10 anos, leva 10 anos para constituir o que hoje a gente chama que é o que nos rege, nos rege não só na nossa lei maior, na Constituição, como no nosso Estatuto, a doutrina da proteção integral. Que aí sim, é olhar a criança e adolescente, primeiro olhar todas as crianças e adolescentes, não só aquelas que precisam da atenção do Estado, mas todas elas, e olhar para elas com um olhar de sim. Nós precisamos ter políticas, nós precisamos ter leis que protejam esse grupo social, que protejam e que promovam direitos desse grupo social. Então, de 1979 até 1989, esse grupo estuda e constrói o que depois a gente vem a conhecer e subscrever, o Brasil é um dos primeiros países a subscrever, um dos 150 países, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que fez 30 anos agora, fez o ano passado 30 anos. E o Brasil foi o primeiro país que fez uma legislação, porque estava muito embutido, porque isso acontece também no período de redemocratização do Estado brasileiro. Então, o que vinha sendo discutido dentro, no âmbito da ONU, nesse grupo liderado pela Polônia, que leva 10 anos para construir a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, já vinha sendo discutido também conceitualmente no Brasil, porque é a época da Constituinte, é a época que a gente está, que o Brasil está repensando a sua forma de participação democrática nas estruturas sociais e políticas. Então, a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a assinatura da Convenção, em 89, e a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente em 90, ela se dá dentro de um estudo que vinha contínuo, que vinha conjunto. Então, a gente fala que são três anos, que são anos fundamentais para os direitos da criança, que é 88, a Constituição Brasileira, que é o ápice da redemocratização do Estado brasileiro, que começa em 79, com a Lei da Anistia também, a gente tem um paralelo aí de datas, de períodos históricos, que é 88 com a Constituição Brasileira, 89 com a Convenção Internacional de Direitos da Criança, assinada, subscrita por 150 países, e 90 com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente, todo mundo fala muito aqui no Brasil, a gente fala muito de que o Brasil tem a lei, uma lei mais moderna, de direitos da criança e do adolescente, na realidade, a nossa lei é uma lei que vem de uma convenção, na realidade, ela vem de uma lei maior, subscrita por 150 países, mas que hoje, muitos países não têm um estatuto, uma lei própria, mas usam a Convenção dos Direitos da Criança como a sua lei local, como a sua orientação normativa local. Não seria uma lei, mas uma orientação normativa local. Então, esse período de redemocratização do Estado brasileiro, que começa... A gente não tem como definir quando começa. Então, por não ter como definir de forma estruturada, para a gente se estruturar, principalmente quando a gente está trabalhando o conceito, a gente coloca também 79, em 1979, com a lei da anistia, altamente criticada por nossos parceiros latinos, pelos argentinos, então, altamente criticada. Onde quer que a gente vá, e o Paulo também participa de vários espaços internacionais, como eu, não tem como a gente não escutar algum tipo de crítica da nossa lei da anistia, por essa não responsabilização de alguns atores que tinham o poder na mão e não foram responsabilizados pelo que fizeram. numa análise muito fraca, num argumento muito fraco de que não, todos cometeram um crime, não. Quem tem poder comete outra forma de crime, não é a mesma coisa. Bom, então, nós temos esse período da redemocratização do Estado brasileiro, em 1979, a lei da anistia, de 1985, as eleições indiretas, mas que já é uma forma diferenciada de não indicação para a presidência. E aí, durante esse período, alguns grupos de trabalho, algumas organizações que continuavam trabalhando a promoção do direito da criança, mesmo em um Estado autoritário, de ditadura, eles começam também, nesse mesmo período, a partir de 79, 80, 83, a fazer essa discussão da criança e do adolescente com outro olhar também, mesmo também nesse período da redemocratização. E aí a gente pode falar das comunidades eclesiásticas de base, o movimento de meninos e meninas de rua, a gente tem vários grupos que permaneceram, apesar da ditadura, que permaneceram, de alguma forma, fazendo o atendimento à criança e adolescente, com todas as restrições que o Estado autoritário e ditatorial gera para quem está na defesa e na promoção de direitos humanos. Então, o que veio a ser a nossa lei maior, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, os princípios nele colocados, ele tem duas referências. Ele tem a referência da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e dessas discussões da redemocratização do Estado brasileiro. Então, a gente pode colocar quatro princípios fundamentais do Estatuto da Criança e Adolescente que vêm dentro dessa discussão e são percebidos por isso. A prioridade absoluta é perceber a criança e adolescente como um sujeito social que precisa ser pensado prioritariamente. E aí não é só pensado prioritariamente no atendimento numa situação de catástrofe. Não, é pensado no orçamento, é pensado nas políticas, é pensado num dia a dia de normalidade. Porque quando a gente fala prioridade absoluta, para quem não lida diretamente com isso, já fala assim, ah, tá, se tiver um incêndio, eles são os primeiros a sair. Não, também, também. Mas não é disso que a gente está falando. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de políticas voltadas. Quando você vai pensar a lei orçamentária do município, do estado, ou o que for, quando você vai pensar as políticas voltadas, é esse grupo social que tem que ter prioridade absoluta. Não como agora nós estamos vivendo, por exemplo, com a retirada da educação, aqui tem vários professores, de 1 bilhão e 600 milhões do orçamento voltado para a educação básica. Para a educação básica. A gente tem toda uma discussão aí da educação, o que fortalece mais, se é a básica, se é a área de pesquisa, mas o que quer que seja retirar quase 2 bilhões do orçamento para qualquer nível é afetar diretamente a formação desses que são prioridade absoluta. Outra, entender, outro princípio do estatuto, que é entender criança e adolescente enquanto sujeito de direitos. E aí, ser sujeito de direito, aí vai um pouco, que foi a primeira pergunta, quando a gente fala, de que criança e adolescente nós estamos falando? Nós estamos falando de todas, acho que ele vai também para o segundo. Na realidade, os quatro princípios são interligados, mas ser sujeito de direito é olhar a criança e o adolescente todas as crianças e adolescentes. Todas as crianças. Porque quando a gente fala de criança e adolescente, a primeira imagem que nos vem são aqueles com quem a gente convive diretamente, normalmente, de cultura de grandes cidades ou cidades próximas às capitais ou às grandes cidades, de culturas não rurais e de culturas mais amplamente divulgadas. Mas, quando a gente está falando, a gente está falando da criança e adolescente que moram na cidade do Rio de Janeiro, da cidade de São Paulo, da cidade de Porto Alegre, que vocês estão falando, eu não sei, agora acho que não. Passo fundo. Passo fundo. Passo fundo. Mas nós estamos falando também das crianças e adolescentes indígenas, das crianças e adolescentes ribeirinhas, das crianças e adolescentes ciganas, das crianças e adolescentes que estão no território brasileiro, mas que têm uma cultura totalmente diferente da nossa, que têm uma cultura que têm uma prática cultural, uma prática religiosa, uma prática de desenvolvimento pessoal e familiar totalmente diferente da nossa. E entender que, quando a gente está falando de criança e adolescente, é de todos esses que a gente está falando enquanto sujeitos de direito. E não tentar adaptar a cultura, a religião ou a forma de convivência social e familiar a estruturas numericamente maiores, ou que têm um conhecimento maior. Da mesma forma, a não discriminação, que é o terceiro princípio do estatuto. conseguiu olhar para isso. Eu lembro de uma discussão ampla, ampla, que aconteceu no Conselho Nacional da Criança e Adolescente, o Conanda, com a situação das crianças ciganas, porque tem como característica a continuidade de movimento, estão sempre em movimento, isso é uma característica cultural, uma característica familiar. E aí, quando você estava discutindo o direito à educação, ao estar no mesmo local, ou fazer a convivência familiar, que é um direito básico da criança e do adolescente, e aí tinha um grupo que fazia a discussão, não, mas se ele fica circulando, como ele vai construir esse vínculo comunitário? Se ele fica circulando, como ele vai dar continuidade ao seu estudo regular? Só que o respeito à cultura dessa família e desse grupo social, que são os ciganos, está previsto nas nossas normativas. E é difícil para a gente, como é difícil também entender a cultura indígena, quando, por exemplo, nasce uma criança com algum tipo de necessidade especial, com algum tipo de deficiência, e que não dá, não continua com a família da tribo, porque é uma cultura de não dar continuidade, de não seguir. No passado matavam e agora abandonam. Então, para a nossa cultura entender, isso é muito difícil. Só que a gente tem que respeitar a cultura deles. A gente tem que respeitar a cultura deles. Isso é uma ampla discussão. E aí o quarto princípio, que hoje é dos mais difíceis da gente lidar, que é o respeito à opinião. E hoje, inclusive, tem uma outra normativa da ONU, na realidade, não é uma normativa, é um indicador, que é de construir estruturas, construir possibilidade de participação dessa criança e adolescente nos espaços de deliberação de políticas. E isso é outra situação que a gente pode ver visualmente, pode perceber visualmente. A gente vai no conselho. Os conselhos de direito são estruturas institucionais que representam a democracia participativa. É uma luta da redemocratização do Estado brasileiro às estruturas institucionalizadas da democracia participativa. Isso é um outro assunto para a gente tratar em outro momento. Mas é uma estrutura. E aí a gente constrói os conselhos de direito, o conselho de direito da mulher, do negro, LGBT, do idoso e da criança. E aí, quando você vai no conselho da mulher, ele é quase que integralmente, aqui no Rio de Janeiro, ele é integralmente formado por mulheres. Quando você vai no conselho do negro, ele é quase que integralmente, aqui no Rio de Janeiro, integralmente formado por negras e negros. E assim se dá, do idoso e dos demais. da criança, não tem uma criança adolescente como conselheiro. Não tem. A gente pode até fazer o argumento de que a gente tem uma estrutura de responsabilidade dos conselheiros que não cabe para a criança adolescente. Pode até fazer essa discussão, que essa é uma discussão que se dá nesses conselhos. Mas não pensar numa forma de participação em que não gere essa estrutura de responsabilidade, responsabilização, é não seguir o quarto princípio fundamental, não só do estatuto, como da Convenção dos Direitos da Criança. Deixa eu ver aqui o meu tempo. Eu tentei marcar, mas eu, obviamente, não lembro quando começou, então vou seguindo. Mas estou já finalizando para a gente poder... Tem mais uns 20 minutos, fica tranquilo. 20 minutos? Então tá, vamos lá. Então, assim, quando a gente pensa nessas lógicas, nesses princípios, a gente está pensando, não é que está na lei e temos que cumprir. Não, não é que está na lei e temos que cumprir. Foi uma construção de luta por direitos humanos em que identificou que esses princípios eram fundamentais para a luta por direitos humanos de criança e adolescente. Então, a gente tem que construir esses canais, construir esses caminhos de respeito a esses princípios, fundamentalmente, porque nós entendemos que isso foi produto de grupos de luta por direitos humanos de criança e adolescente. Então, pensar um Estado democrático de direitos com base em todas essas lógicas dos direitos humanos, esses princípios dos direitos humanos, sem pensar um projeto político de direitos humanos de crianças e adolescentes, entendendo que esse é um grupo social que não é um grupo do futuro, a gente não usa mais de forma nenhuma isso, eles são grupos do presente, eles estão aqui porque eles têm um papel nessa sociedade, eles têm um papel de um olhar para essa sociedade. É necessário que a gente tenha esse olhar, mas que tenha esse olhar enquanto todas as crianças e adolescentes. Porque, por exemplo, quando a gente trabalha, nós temos vem com a Constituição brasileira dois novos atores nessa estrutura de promoção, proteção e controle social de políticas públicas de crianças e adolescentes. Dois novos atores. Um é o conselheiro de direito, esse que eu já falei, que representa a democracia participativa, e o outro que é o conselheiro tutelar. Esse outro ator, que é um ator hoje fundamental, foi pensado de forma fundamental, tem uma diferença muito grande do agente, do técnico vinculado ao judiciário, que faz o acompanhamento, tem um papel fundamentalmente diferenciado. Então, porque ele tem uma estrutura autônoma, permanente, não jurisdicional, a gente tem claro quais são os papéis, mas ele é um ator novo, ele é um ator diferenciado, ele é um ator novo. Por quê? Porque ele representa aquele grupo social de onde aquela criança, aquele adolescente reside e constrói as suas relações, ele representa, ele sai desse grupo, por isso é fundamental que ele tenha essa referência com o território, e ele representa na defesa do direito quando violado. Então, esse papel do conselheiro tutelar, ele é fundamental, porém, ele é muito mal trabalhado, ele é muito mal trabalhado. Primeiro, pelo grupo que o elege, começando pelo princípio, se ele é, como princípio, um representante daquele espaço territorial onde vive e estabelece as suas relações a criança, adolescente e a sua família, e ele não é escolhido por esse grupo, por quê? Porque a eleição não... Aí a gente pode fazer várias análises, ela não tem divulgação, porque as pessoas não entendem o seu papel, porque as pessoas não entendem a sua importância, a gente pode fazer várias análises, mas se ele não é esse representante, ele, em tese, ele já perde o seu princípio de representatividade. de representatividade. E se ele ser... Uma outra questão, se ele se porta como a polícia da família, porque muitos... O bicho papão da família aponta de alguns familiares até falar, olha, você não come não para ver se eu não chamo o conselho tutelar para você, ou até dentro de escola, fica se comportando, fica fazendo isso aí que eu chamo o conselho tutelar para você. Ou seja, ele passa a ter, ele muda totalmente, mas muda diametralmente o seu papel, porque ele deixa de ser um agente de defesa e protetor dessa criança e do adolescente para ser uma ameaça, para ser um agente preocupante para essa criança e do adolescente. Então, ele não representa essa comunidade, esse território, e ele não faz o seu papel de proteção e de acolhimento dessa criança adolescente, da sua família, criança adolescente, ela não figura assim, ela não está solta no espaço, ela está em algum lugar, ela sai de algum lugar, ela está e volta para algum lugar, se ele não faz esses dois papéis fundamentais, ele perde o seu princípio. E aí, o que a gente pensa? Então, não deu certo? Não! Tem que fazer dar certo. pela mesma lógica dos princípios que eu falei anteriormente, os princípios foram do estatuto, eles foram com uma base de pelo menos 10 anos de discussão para que eles fossem um resultado de luta desses atores que acreditam e que lutam por direitos humanos de criança adolescente. Então, a gente tem que lutar para que eles aconteçam, da mesma forma, a gente tem que lutar para que o entendimento do papel do conselheiro tutelar e da conselheira tutelar seja entendido pelo território, mas também por ele. Eu daqui a pouco, daqui a pouco, uma hora da tarde, vou fazer uma formação, estava falando aqui antes com a Cristiane, vou fazer uma formação de cinco horas para um grupo de conselheiros tutelares numa cidade bem pequenininha daqui do Rio de Janeiro. E aí, mais do que trabalhar o estatuto, cada artigo, o 136, que são as atribuições, mais do que trabalhar cada estatuto, a gente tem que trabalhar o porquê que você existe, quem você é dentro da sua estrutura comunitária, dentro da sua estrutura municipal. Então, e aí, esses dois atores, que aí eu finalizando a minha fala para a gente também poder conversar, nós, dentro do Conselho Nacional da Criança e Adolescente, nós precisávamos colocar todos esses atores que existem, por quê? Porque entendem a importância de promover direitos da criança e adolescente, de garantir esses direitos, de defender esses direitos e de fazer o controle das políticas públicas que garantem esses direitos. Só que era preciso que esses atores conversassem, entendessem, que fazem parte de um sistema, que fazem parte de um sistema. e não é um sistema que funciona cada qual no seu e, acabando a minha atribuição, eu jogo para o próximo quadrado que vem e aí o próximo quadrado que siga atuando. Não. É importante entender como essa relação se dá entre esses atores. E aí, nós temos a resolução 113 e 117 do Conanda, em que institui parâmetros para a institucionalização e fortalecimento do sistema de garantia de direito. ler essas duas resoluções, é a 113 que institui e a 117 só complementa. Ler essas resoluções e ver, ela é dividida em três eixos estratégicos, que é a promoção, a defesa e o controle, e perceber como na resolução é tão claro essa relação sistêmica, sistêmica mesmo, não hierárquica, não piramidal, mas sistêmica, é tão claro que quem atua diretamente com o direito de criança e adolescente tem vontade de pegar aquilo e desenhar, sabe, colocar, eu inclusive tenho desenho, desenhar e colocar, assim, pegar esses atores, sentar junto o judiciário, o ministério público, defensoria, delegacia, conselheiros tutelares, organizações de atuação direta, governo, conselhos de direitos, sentar todo mundo e falar, gente, olha só, é assim, se a gente conseguisse fazer com que isso trabalhasse sistemicamente, sabendo a importância de cada um desses atores, mas como eles se interligam e não se sobrepõem, seria a verdadeira institucionalização dos direitos humanos de criança e adolescente. E aí, olhando para essa infância, para essa que a gente falou antes, eu vi um filme, um curta, depois eu vou falar, vou passar para o Paulo, que eu sei que o Paulo gosta, que fala sobre as diversas infâncias. E aí fala, é uma filmagem, é um documentário de um lixão e de crianças na... Eu não me lembro agora o nome, eu acho que é que infância é essa, infância, de alguma coisa assim. É curtinho. E aí são as crianças falando sobre, na sua infância, de quem mora no lixão e quem mora na cidade. E é muito interessante, é muito interessante, porque todo mundo... Eles são crianças, com realidades diferentes, com direitos violados de formas bem claramente diferentes, mas são crianças, com todas as suas características na infância. é muito interessante ver isso. E nós que somos atores na promoção desse direito, seja para quem trabalha diretamente com criança e adolescente, seja para quem trabalha com outros direitos humanos, mas que, de alguma forma, fazem parte da sociedade brasileira e que chegam até crianças e adolescentes, às suas famílias, é muito interessante ver as diferenças de diversas realidades do Brasil. Quem viaja para a Amazônia e quem viaja para o sul do país, você vê como é que nós temos infâncias brasileiras completamente diferentes e, quando são faladas, são faladas como há crianças e adolescentes brasileiras. São diversas crianças e adolescentes brasileiras, são diversas infâncias brasileiras, porém, todas elas precisam estar dentro dessa visão dos princípios e das políticas voltadas de forma de prioridade absoluta, garantindo como sujeito de direito pela não discriminação e com respeito à fala dessas suas infâncias. E a gente está com o ouvido aberto para escutar, reconhecer e, principalmente, aprender. Obrigada. Obrigado, Mônica. Maravilha essa sua contribuição. Trouxe muitos elementos, muito enfáticos e com bastante precisão e também sistematicidade e clareza para a gente compreender, para quem atua já nesse tema, mas também para quem, de alguma maneira, como você disse e lembrou bem, todos nós, de alguma maneira, atuamos com crianças e adolescentes, seja como pais, tios, avós ou agentes políticos ou autoridades, enfim, de alguma maneira, não temos como escapar dessa relação. Portanto, o Estatuto é para proteger as crianças e adolescentes, mas, especialmente, também, é para nos ensinar a fazer, nós, como adultos, a fazer essa proteção. Eu sempre costumo dizer que é sempre mais difícil educar filhos que conhecem seus direitos. e eu sempre conto um exemplo da minha filha mais velha que, quando tinha 10 ou 11 anos, eu pedi para ela lavar a louça e ela me disse, pai, isso é trabalho infantil proibido pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Aí, eu tive que fazer todo um trabalho, primeiro, para me dar conta do que isso significava, e, segundo, para dialogar com ela, a diferença entre trabalho e colaboração doméstica, enfim, qual era o limite disso, se tinha limite ou não, enfim, mas a lição foi que é sempre muito mais difícil educá-los quando eles conhecem seus direitos e os fazem valer, porque é isso que a gente deseja, sabe? Porque, efetivamente, sujeito de direitos é isso. Então, gente, está aberto agora para observações, considerações, perguntas, inscrevam-se no chat, mas eu vejo o Júlio já erguendo o dedo aí, então já pode ir falando, Júlio. Tem uma anotação do Ailton aí no chat. Eu quero agradecer à professora Mônica pela belhante exposição que fez com relação às crianças e adolescentes e fazer algumas ponderações, e dizer que, eu acho que o Estatuto da Criança e Adolescente está diretamente ligado a uma autoprodução que nós vivemos também, a gente não pode associar a realidade socioeconômica de um país e o modo de produção que esse país tem de produzir riquezas e tirar e abstrair as crianças disso, não existe esse negócio. A gente pode ver pela história da própria criança e adolescente que na época do... A gente vê as anotações e os livros de Marx que falavam sobre o trabalho da criança, nas tecelagens da Inglaterra, as crianças ganhavam menos que as mulheres, por sinal, as mulheres ganhavam menos que os homens, mas as crianças eram muito úteis, porque trabalhavam, segundo relatos que a gente lê nos livros, trabalhavam quase que nem um homem, tinham dedos finos e eram utilizados para entrar debaixo dos teares, para arrumar lá quando dava os nós. Então, eram crianças, já eram instrumentos de trabalho. E isso não mudou ainda. Não mudou. No Brasil, por exemplo, com toda essa legislação que nós temos com relação à defesa dos princípios e da criança e do adolescente e do direito fundamental de ser criança e ser adolescente, porque aqui a gente não pode também esquecer que todos aqui já fomos crianças e adolescentes, em que pese uns ainda insistirem em continuar sendo adolescentes, nós vemos que no Brasil, com 14 anos, eu posso trabalhar ainda, gente. E eu sou criança com 14 anos, mas a legislação me permite. E isso aí é uma realidade formal, porque nós vemos crianças, por exemplo, agricultores, que as crianças têm que trabalhar para subsistir. Já com seis, sete anos, quatro anos, já estão lá junto, trabalhando com seus pais, ou de mutirão, ou agregados, para subsistir. Então, ainda nós estamos muito, mas muito longe de termos justiça com relação a crianças e adolescentes, porque nós temos que pensar num todo, que nem se falou de forma sistêmica. Temos que ter justiça social primeiro, uma política pública clara, de presente e futuro, onde nós colocamos crianças como um direito fundamental mesmo. porque se você não tem essa visão de criança como um direito fundamental, você não tem futuro e não tem presente. E isso aí passa basicamente por políticas públicas, que agora, por exemplo, esse genocida, esse presidente consegue deixar em relevo exatamente o descaso e o desprezo que ele tem pela espécie humana. pela espécie humana. Então, acho que cabe a nós, promotores de direitos humanos, não esquecermos de associar criança, adolescente, direitos humanos e modo de produção. Não adianta nós querer lutar por termos justiça para as crianças se nós não lutamos para ter justiça econômica e social e um modo de produção justo, distributivo, inclusivo. Não adianta nós querer dissociar isso. Essas são as ponderações que eu teria a fazer. Muito obrigado, professora. Foi muito gratificante enaltecer esse tópico. Obrigado, Júlio. Posso responder ao Júlio, Paulo? Tu só responde no final, Mônica. Ah, tá. Vai anotando aí. Vai observando também as anotações do chat, tem três manifestações. Quem mais quer falar? Valéria, vai lá. Oi, bom dia a todas e todos. A professora Mônica, agradecer as palavras, assim, que fazem a gente pensar bastante e refletir, né? A gente que, como disse o Júlio, tem uma história de vida também, né? E que a gente também começou a trabalhar desde criança e é a grande realidade do nosso Brasil, né? Trabalho infantil. São temas que a gente precisa muito debater e conversar. Mas me chamou atenção pensando aqui nessa questão dos conselhos tutelares, dos conselheiros. Eu não sei se é uma impressão que eu tenho, mas me parece que depois que os nossos representantes ali, os conselheiros se elegem, me parece que eles ficam dentro de uma bolha e se envolvem muito na questão burocrática do conselho. Eu percebo muito que eles agem, eles atuam bastante com o Ministério Público e nas escolas também, né? Que a gente vê que eles participam bastante. Mas me parece que falta uma conscientização desse envolvimento, de participação, inclusive, acho que dá para chamar de uma participação mais direta, sabe? De ter mais envolvimento social com os movimentos sociais, principalmente. Porque senão fica uma coisa muito separada, dividida. fica uma coisa burocrática. E eu acho que, de repente, é isso que está faltando. Nós, aqui em Passufundo, se tu for conversar com as pessoas, as pessoas do povo, a rejeição ao conselho tutelar é muito grande. Então, nós precisamos mudar essa cultura. E como é que a gente muda essa cultura? É saindo dos espaços burocráticos e se envolvendo e participando, incentivando a participação das pessoas, conversando, dialogando, saindo daquela coisa apenas de discutir, como a Mônica dizia, de discutir a lei, o estatuto, eu acho que nós temos que superar isso. Temos que discutir, aí eu conversava essa semana com uma liderança, a questão das polícias municipais que têm a competência para tratar sobre a criança e a adolescente. São coisas que a gente não discute, que a gente não debate na nossa sociedade. Então, eu acho que parabenizar, Paulo, pelo tema que a Comissão de Direitos Humanos traz, e num período pré-eleitoral, mais do que nunca, nós precisamos, sim, discutir sobre isso, porque, afinal de contas, as crianças estão aí, precisam de proteção e, para mim, é um tema muito importante porque, quando a gente fala de criança e adolescente, nós estamos falando diretamente também da vida das mulheres, que são as que fazem o cuidado das crianças e dos adolescentes. Acho que era mais ou menos isso, Paulo. Obrigada. Obrigado, Valéria. Mais alguém? Acho que é uma questão que eu queria colocar, e de alguma maneira você tocou, Mônica, mas talvez uma talvez uma reflexão complementar e de reforço, essa dificuldade que nós temos na sociedade brasileira de superar essa visão punitivista, diria-se em termos gerais, mas, sobretudo, de entender a infância como uma ameaça, e sobretudo a adolescência como uma ameaça, porque se a gente vai olhar do ponto de vista da violência presente na sociedade brasileira, que já é alta e altíssima em relação a todos os grupos sociais, mas quando a gente vai olhar os vários tipos de violência e olhar para crianças e adolescentes, e se ampliarmos um pouquinho a juventude, nós vamos ver que nós somos uma sociedade terrivelmente nefasta para a infância, a adolescência e a juventude, ou seja, os indicadores de violência quando separados para os grupos sociais, aqui mesmo em Passo Fundo, os índices de violência são super mais altos, ainda que isso possa ter números menores, mas, proporcionalmente, eles são sempre muito altos, então, se você vai olhar os homicídios, eles são muito mais fortes em relação a jovens negros e pobres, inclui ali também o final da adolescência, sobretudo, e uma certa, uma construção de uma narrativa feita por um setor social e pela mídia que acabou associando a adolescência, sobretudo, ao crime organizado e ao narcotráfico, ou seja, a ideia de que crianças e adolescentes estão sendo super protegidos e dessa maneira, erroneamente, acaba facilitando o ingresso deles em práticas de crime supostamente usados pelos adultos, então, essa lógica que acaba sendo um argumento, por exemplo, para os pedidos de redução da idade penal, que volta e meia aparecem, reaparecem, são reiterados na sociedade, para mim, em síntese, é o seguinte, a impressão que dá é que nós ainda não entendemos, ainda que se faça esse discurso retórico, na prática da ação social em razão da violência, dessas proposições e tudo isso, nós ainda não reconhecemos a infância e a adolescência como efetivamente sujeitos de direitos, mas aí com um recorte, acho que o Júlio lembra bem, ainda não superamos a dicotomia que separa crianças, adolescentes e menores, acho que ainda na cabeça de boa parte da sociedade, criança e adolescente é o menor, aquele de quem temos que nos defender, aquele a quem temos que controlar, porque são ameaça e evidentemente que esses, os menores são sempre os pobres e eu me lembro e como isso também em um último comentário que eu queria te escutar, como a educação também opera de um modo muitas vezes distorcido, eu trabalhei algum tempo com a escola de periferia aqui da nossa cidade que trabalha com o ensino médio, escola pública e aí eu me lembro que os professores diziam, mas os alunos evadem muito e a escola é muito importante para eles, eles têm que vir para a aula, eles têm que aprender porque assim eles vão ter um futuro e tal, então um tem que, uma lógica de dever como se isso fosse eu perguntei, mas desde quando alguém tem que estudar, desde quando alguém tem que vir para a escola e desde quando vir para a escola significa algum futuro melhor para esses adolescentes com quem vocês trabalham no ensino médio, aí eles ficaram um pouco chocados de saída e depois eu disse, mas me diga uma coisa, o que é que vocês sugerem para um adolescente aqui da escola quando vocês sugerem que ele seja um aprendiz no trabalho? Ah não, a gente encaminha lá para o Bourbon que é uma grande rede de supermercado para ele ser empacotador eu disse, bom, se você está oferecendo para esse adolescente que ele seja um empacotador como estratégia de inserção dele no trabalho ele vai ver que isso é ele sabe disso ele percebe que isso é primeiro humilhante porque o Bourbon é um supermercado onde a classe média alta da cidade compra então ele lá vai ser na melhor das hipóteses uma paisagem quando ele for notado em geral ele será um instrumento puramente funcional de trabalho e de exploração total então eu perguntava para esses professores que futuro você está sugerindo você? você não você professor você? você, nós sociedade estamos sugerindo para esses adolescentes e como é que a gente lida portanto nesse sentido com os processos educativos e com as dinâmicas que possam efetivamente abrir possibilidades evidentemente nos limites do que a educação pode sugerir mas enfim tem manifestações aí no chat de Nair também falou Clenil falou Cristiane falou Ailton e tem falou uma inscrição do Alexson Alexson é sindicalista metalúrgico vai lá Alexson aí esqueci de dizer a Eva Valéria é agricultora advogada e promotora legal popular e o Júlio Ramos é advogado trabalhista a Cris é professora da educação básica a Denaera é liderança de ocupação movimenta a luta pela moradia aqui na cidade a Clenil é professora do serviço social aqui da nossa universidade muito bem vai lá Alexson 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 acho que acho que ele teve que cuidar dos gêmeos lá cadê o Alex a Clenil também coordena o observatório da juventude aqui na nossa universidade né Clenil é muito bem alguém quer falar enquanto o Alexson dá um sinal de vida aí senão a gente já devolve para a Mônica Alexson Alexson muito bem deve ter ocorrido ele tem dois gêmeos pequenos e tem mais de um menino de alguns anos então é uma correria diária ali a vida dele além de estar no sindicato então imagino que deve ter havido algo aí vai lá Mônica vai fazer os comentários se precisar ele entra depois é eu vou falando qualquer coisa de bem vou tentar falar um pouco sobre tudo que foi dito eu vou começar com o Júlio porque assim Júlio é claro que todas as nossas normativas as nossas referências inclusive em direitos humanos a positivação delas são relacionadas a estruturas capitalistas e da das nossas relações de produção porque a ONU é isso e nós somos isso então assim a gente não tem como nós lutamos né nós lutamos por um ideal de sociedade com direitos humanos mas nós realizamos ela dentro dessa nossa estrutura então eu acho que aí eu vou eu vou tentar falar um pouco também misturado um pouco de cada então quando a gente fala dessa que o Paulo fala agora da relação de trabalho né do aprendiz da educação como a relação de futuro futuro é trabalho né porque você será alguém trabalhando né só se vê dessa forma porque essa é a nossa relação de produção né você será alguém se você for um doutor aí você vai ser um grande alguém se você for um alguém que tenha dinheiro você vai ser um grande alguém agora se você for um alguém trabalhador não deu certo né podia ter sido outro alguém né são esses alguém da nossa sociedade capitalista e é que estabelece muito claramente essas relações e é isso as nossas as nossas normativas todas tem isso como base as declarações de direitos humanos tem isso como base claramente tem isso como base e a gente luta e aí um pouco do medo que se tem da juventude o medo que se tem da adolescência é isso porque a adolescência e a juventude traz a mudança traz o olhar do novo e aí tem um temos o medo né porque o que virá do novo o que virá dessa mudança né nós que eu falo tem medo é a sociedade eu não tenho nenhum muito pelo contrário queria muito que eles trouxessem realmente esse outro pensar esse outro pensar inclusive da educação formal né nós e aí a gente tem que deixar sempre muito claro quando a gente fala educação são duas são educações diferentes tem educação formal cercada pelos muros da escola que é muito mais informativa do que formativa e hoje está apanhando das informações online e aí é um pouco o que o Ailton falava né da inteligência artificial hoje é essa educação formal que eu fui habilitada para administrar eu me formei em 1990 me formei junto com o estatuto saímos juntos né estrelamos eu fui formada para essa educação informativa né e aí não com esse olhar porque a formação pressupõe a troca e a gente não sabe o que se forma né a gente não sabe era o que Foucault falava né aquela o conhecimento se dá no encontro e na fagulha o conhecimento é a fagulha o conhecimento não é o que vem do lado não é o que vem do outro é quando se encontra essa fagulha que dá no encontro que é o conhecimento a gente não sabe qual é o tamanho da fagulha para onde ela vai então a gente pensar essa realidade pensar a sociedade pensar direitos humanos de criança e adolescente a gente tem que sair tem que sair das nossas da positivação dos direitos humanos ainda hoje existente a gente tem que sair mas é claro que é uma referência para a gente é uma referência que continua sendo uma referência de luta as normativas o estatuto as normativas que vem da da ONU as nossas normativas internas as políticas internas são uma referência de luta mas não são não podem ser o nosso objetivo único então por exemplo quando a gente fala da política alguém falou também acho que foi o Ailton que falou da da política de direitos humanos na realidade não foi política que ele falou políticas públicas em relação aos direitos quando a gente fala dessas políticas públicas nós temos e aí Júlio você falou muito claramente as políticas públicas de crianças e adolescentes a política pública como o todo mas a gente está falando de crianças e adolescentes elas têm uma característica da fragmentação da fragmentação então você tem uma política de enfrentamento à violência sexual você tem uma política de enfrentamento ao trabalho infantil você tem uma política de fortalecimento à convivência familiar e comunitária você tem diversos planos e políticas você não tem um todo isso é isso é uma característica do modo de produção isso é uma característica fragmentar para fragilizar fragmentar para fragilizar assim são todas as nossas políticas são todas as nossas políticas e nós lutadores por direitos humanos tentamos o tempo inteiro fazer o que? juntar isso tudo e falar é importante olhar para o direito sexual para o trabalho infantil olhar para tudo isso mas é importante olhar para a criança e adolescente como um todo e aí sim a gente consegue pensar a criança e adolescente na sociedade e nunca como futuro a criança e adolescente é presente ela é presente ela é aquele momento o futuro da sociedade é construído no presente então a gente vai construindo juntos mas identificando e fortalecendo o presente a Cristiane falou do às vezes ser criança e adolescente é não ter infância é isso Cristiane eu vou passar esse filme eu tenho dois curtas que até a gente trabalhou na FRJ a minha filha faz também pedagogia na FRJ e a gente troca muito aqui em casa mesmo assim ela no que ela lê lá o que ela vê ela traz para mim eu trabalho nas minhas aulas eu trago para ela ela trabalha na faculdade são dois vídeos que falam exatamente sobre isso Cristiane exatamente sobre isso sobre não ter infância e aí não é só o trabalhador do lixão o trabalhador da carvoaria mas é ou é esse que acha que consegue quer dizer acha não tem certeza ele não acha não ele tem certeza que ele conseguiu um direito que é o trabalho durante a adolescência dele que é a inserção através da lei da aprendizagem que na realidade é um mascarado o trabalho infantil fazendo a educação paralela na realidade criança e adolescente tem que estudar brincar ter cultura quem trabalha são os adultos se tem vaga na sua empresa para um aprendiz dá para o pai dela dá para o pai dela coloca o pai para trabalhar coloca a mãe para trabalhar coloca a avó coloca o adulto para trabalhar que possibilite que ele tenha assim a lei da aprendizagem foi uma vitória foi uma vitória porque tentou regulamentar um pouco o que ainda existe muito no Brasil mas é uma vitória com o pé atrás sem dúvida é uma vitória com o pé atrás porque continua trabalhando continua trabalhando como o Paulo falou continua trabalhando ou de office boy ou de carregador ou de que for que não garante a formação em serviço é a Valéria falou o conselho tutelar Valéria assim é uma grande questão e eu volto a dizer assim eu sou uma defensora de conselho tutelar eu faço formação a cada de cada duas semanas eu faço formação para algum município para assim no Brasil inteiro para conselho tutelar só que nós temos algumas porque eu acredito na existência do conselho tutelar eu acredito na existência mas a prática é exatamente o que você falou primeiro o pequeno poder eu falo que tem aquele pequeno poder do guarda de trânsito que é quem dirige sabe disso que o sinal fecha ele manda o carro passar o sinal abre ele manda parar sabe assim para mostrar o poder dele não tem menor lógica o sinal está ali o sinal faz exatamente o meu serviço mas ele no seu pequeno poder ele muda para poder justificar a existência dele então o conselho tutelar tem muito disso essa coisa do pequeno poder de ser investido dessa referência que é uma referência social dentro da nossa estrutura quem é para quem a gente fala que a palavra de juiz e aí eu sei que o Thalmir é juiz foi já dito aqui Thalmir estou falando isso com carinho Thalmir não é uma crítica mas com carinho mas a gente não fala que assim o que juiz fala a gente não questiona obedece o que vem do juiz a gente não questiona obedece sem falar sem questionar nada isso é uma referência que todas nós tivemos desde a infância são as grandes as grandes referências de poder no Brasil é o judiciário tirando o médico que salva a sua vida que é lá principalmente o cirurgião mas o juiz é a nossa grande referência hoje a gente está vivendo algumas questões aí de questionamentos antidemocráticos mas é a nossa referência e aí quando aquela referência territorial aquela pessoa que vem do território que tem lá uma isso não é para todas é para a maioria mas não é para todas de repente ele se coloca muito próximo dessa grande referência que ele teve a vida inteira que é o juiz ele se de forma vaidosa e aí é isso ele de forma vaidosa se sente equiparado e aí muda toda a sua atribuição muda toda a sua existência conselheiro telar tem uma outra função tem uma outra um outro porquê de existência então quando a gente faz a formação quando a gente vai trabalhar com nessas nesses espaços é exatamente colocar essa visão do sistema que o juiz está incluído o juiz está dentro desse sistema de garantia de direito com as suas atribuições com a sua importância mas que não é maior que ninguém que não é hierarquicamente maior que ninguém tem a sua importância dentro de um sistema sem o juiz o sistema não funciona mas sem o conselheiro tutelar também não funciona sem o defensor sem o centro de defesa sem a organização promotora do direito então o sistema funciona com todos os seus atores e todos os seus elementos é essa visão que a gente tem eu faço formação também para o judiciário e é muito legal é muito legal porque é ter essa visão da importância que continua tendo só que não é mais única essa é a diferença só não é mais única aí trabalho tutelar é isso eu acho que a gente já melhorou muito mas ainda tem muito a melhorar tem muito a melhorar Cristiane eu falei e Paulo a gente tem com relação eu vou falar o Paulo e com relação foi o Demir também que falou aqui que a relação da criança adolescente e o crime na realidade o adolescente e o crime primeiro assim a gente tem uma divulgação popular uma divulgação ampla da referência do adolescente com o crime violento crime contra a vida e aí se a gente pega os dados numéricos isso não é real isso não é real a grande maioria apesar de que a gente tem muita dificuldade de acesso aos dados mas todos os dados eu sou do comitê estadual de prevenção então a gente passa a ter algum acesso maior mas a grande maioria dos atos infracionais cometidos por adolescentes é relacionado ao patrimônio e não a vida a grande maioria é por exemplo a relação que foi o que o Denis falou da relação com o tráfico da forma como o adolescente é incluído no tráfico ele é incluído na parte comercial do tráfico e não na parte das relações de assassinato de ameaça de que for e aí a OIT a Organização Internacional do Trabalho já coloca a exploração do adolescente em relação ao tráfico como uma das formas de exploração do trabalho então o adolescente nesse caso ele é vítima da exploração do trabalho e não ao executor do ato infracional só que vai colocar isso dentro de uma audiência vai colocar porque quando o menino entra ou a menina entra a grande maioria dos meninos entra nós tivemos um desembargador e vou fechar aqui a minha fala com ele com isso um desembargador que na época era juiz em que ele deu uma declaração no jornal em que ele fala o menino quando entra na minha sala eu olho pra ele eu não preciso nem ler a peça eu olho pra ele e falo assim isso aí não vai dar em nada isso aí eu já mando logo pra internação o juiz que fala isso publicamente que visão ele vai ter quando ele vai dar a sua decisão ele não julga o ato ele julga o menino ele olha para o menino e o julgamento é do menino e aí é isso é uma questão aí sim a ser trabalhada com o judiciário e com o ministério público isso é fundamental que seja trabalhado porque isso faz parte de tudo isso que a gente falava antes da estrutura social que a gente vive isso faz parte dessa estrutura social que a gente vive então mas a gente precisa divulgar mais dados dar conhecimento por exemplo desses dados de que uma grande parte dos crimes são relacionados a patrimônio e não relacionados a vida isso é importante que a gente leve mais divulgação para esses dados e para finalizar eu tenho uma manchete antiga não é atual que eu usava muito que é uma manchete de um jornal ainda na época que a gente tinha muito jornal papel em que era manchete menor assalta adolescente a gente ainda vive isso quem é o menor e quem é o adolescente essa manchete ainda representa com todas as normativas que nós temos com todas as lutas que levam a essas normativas a gente ainda tem o menor assaltando o adolescente obrigado Mônica acho que o Alexson conseguiu voltar Alexson quer comentar vamos abrir essa situação conseguiu ele teve problema foi com conexão mas acho que não está bom não retornou então acho que demos uma boa fizemos um bom debate nós já estamos com 10 e 45 quero então agradecer muito muito a Mônica pela contribuição vocês notaram que ela conhece como diz conhece da vida da vida estudada e também da vida vivida ou seja ela tem uma atuação intensa e comprometida engajada e sobretudo profundamente respeitosa e com as crianças e os adolescentes essa e como vocês notaram ela vibra naquilo que ela faz esse é um tema que para ela é a vida dela então eu acho que queria registrar isso Mônica isso é muito bom porque nesses tempos que a gente vive o afeto é tão determinante quanto o conhecimento e acho que se a gente se sentir afetado também nosso conhecimento pode mudar então que bom que você nos afetou de modo intenso e profundo nessa manhã obrigado pela tua contribuição carregue aí um pouco da nossa energia de volta para você seguir nessa luta que na verdade não é sua porque é de todas então um beijão para você bom trabalho hoje de tarde um abraço e um beijo para todo mundo que participou de hoje e no sábado que vem então teremos o tema da decolonialidade com o professor César Balde no seguimento do nosso debate beijão bom dia tchau tchau